Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Comunicaí, o canal de vídeos, de conteúdo da Associação Comercial daqui de Sorocaba. Estamos fazendo o primeiro Comunicaí de 2018, estamos no mês de junho e exatamente nesse mês o que normalmente se comemora? Dia dos Namorados, festa junina, mas esse ano a gente tem um evento especial que é a Copa do Mundo. Como então aproveitar melhor toda essa motivação, toda essa atenção geral que se volta nesse período de Copa do Mundo? Como aproveitar você, comerciante e empresário, para poder pegar carona nesse movimento e gerar vendas e gerar negócios? Existem regras e políticas para fazer isso da maneira correta e você não tomar um 7 a 1 jurídico. Então pensando nisso, a gente convidou a doutora Daniele Faro, que é especialista em Direito da Comunicação e que vai trazer para a gente informações importantes para aproveitar melhor essa data. Bom, Rodrigo, primeiramente obrigada pelo convite, agradeço o pessoal da Associação Comercial por essa oportunidade e fico à disposição aí do que você quiser perguntar para a gente conseguir passar as melhores informações para o pessoal, aproveitar, como você disse, com propriedade essa motivação desse mês de junho aqui no Brasil e no mundo. Primeira pergunta, que é uma pergunta clássica, especialmente para quem tem barzinho, restaurante, enfim, algum espaço maior. É permitido fazer a exibição de jogos da Copa? Pelas regras da Globo, sim, é permitido desde que você siga alguns requisitos, tá? Primeiro lugar, você não pode abrir para um público maior do que 5 mil pessoas. Segundo lugar, você não pode cobrar ingressos para que essas pessoas possam entrar no seu estabelecimento e assistirem a partida. Você não pode ter nenhum tipo de ação promocional sua ou de algum fornecedor seu no decorrer dos jogos, no decorrer da exibição. A exibição, ela tem que ser ao vivo, em tempo real do que já está sendo televisionado, tá? Essas são as regras principais. Existem mais algumas outras políticas que a Globo impõe, mas assim, a grosso modo, se nós seguimos essas regras e não tivermos nenhuma marca da CBF ou da FIFA no estabelecimento ou vinculada ao evento, não vai ter problema nenhum. Legal, bacana. Tomara que você tenha mais de 5 mil clientes para colocar dentro do teu espaço aí. Mas aí não pode. Mas aí não pode, mas aí não pode. Quem dera tiver 5 mil clientes, não precisa nem do jogo. Você acabou de falar de CBF e FIFA. A gente sabe que existem marcas registradas e também palavras que não podem ser utilizadas, que são propriedade deles e são cedidas aos patrocinadores, tanto da seleção como da FIFA. Quais palavras principais não podem ser usadas? Acho que já é um pouco do conhecimento geral de que nós não podemos utilizar Rússia 2018, não podemos utilizar a Copa do Mundo 2018, não podemos utilizar nenhum símbolo que é relacionado à Copa, em que a FIFA tenha isso como registro. Não podemos utilizar também bola oficial, uniforme da seleção brasileira ou de qualquer outra seleção. Não podemos utilizar o mascote, não podemos utilizar nada que vincule diretamente ao campeonato sem ser de uma forma genérica. Então, todos esses símbolos, todas essas marcas que são registradas pela CBF, tanto para 2018 quanto para as Copas anteriores, que ainda estejam em vigência, não podem ser utilizadas. Imagens de jogos, imagens de jogadores, também não podem. A gente vê algumas empresas fazendo isso em redes sociais, não pode. Também não. Independe de qual mídia você utilize, Rodrigo, tanto faz se você faz algo nas redes sociais, ou na mídia eletrônica, ou na mídia impressa, pouco importa. Você não pode utilizar nenhuma imagem que seja até de jogadores que já tenham falecido. Isso não é possível. E o que é possível? O que pode ser usado afinal para aproveitar o momento, aproveitar essa comoção geral que a gente brasileiro tem nesse período? Exatamente, que é o que interessa aqui para todo mundo. Você pode utilizar camisetas verde e amarelo de forma genérica? Você pode utilizar bolas que não sejam a oficial da Rússia do campeonato? Sem mostrar a marca da bola também. Exatamente, exatamente. Então você pode utilizar bolas que são genéricas, você pode utilizar banderolas ou símbolos relacionados com o verde e amarelo do Brasil, mas nada que seja uma reprodução ou algo semelhante a algum símbolo oficial, tanto da CBF quanto da FIFA ou de qualquer outro país. Então sempre ter o cuidado. E é o que eu falo, tudo é uma questão de bom senso. No final das contas, a gente pode fazer tudo desde que a gente tenha bom senso na utilização e que a gente se preocupe em não infringir direitos, tanto da FIFA quanto da CBF ou quanto de qualquer outra empresa que esteja relacionado à Copa. Dani, a gente vê que existe uma cultura em alguns empresários de que vamos fazer que não pega nada ou até vamos correr o risco, porque não conheço ninguém que foi autuado, que foi multado pela FIFA, pela CBF, enfim. Nesta época de Copa do Mundo, que inclusive o Brasil estreia dia 17 contra a Suíça, vamos ganhar, mas nessa época de Copa do Mundo, realmente a fiscalização fica mais intensa ou não? Isso é meio lenda. Não, é verdade, Rodrigo, fica bem mais intensa. A FIFA e a CBF intensificam muito a fiscalização, notificam muita gente, tá? E vamos lembrar o seguinte, não é só uma questão de multa, não é só uma questão de prejuízo financeiro direto em relação a essas notificações. Existe o prejuízo para a marca, né? Para a reputação. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente com o nosso público, com o nosso consumidor. Então, é importante, sim, que a gente pense em agir de uma maneira correta, em agir de uma maneira ética, em toda a nossa comunicação. Pessoal, a mensagem principal é, vamos deixar o jeitinho, moleque, vamos deixar aquela malandragem para o campo, que é onde a gente ganha, às vezes, usando esses artifícios. Mas no mundo dos negócios, especialmente num evento tão importante quanto esse, vamos fazer as coisas de maneira correta. Esse era o objetivo desse vídeo, Dani, que eu acho que você, inclusive, cumpriu muito bem. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite. Você está tendo a honra de abrir a série de vídeos do Comunicaria agora, em 2018. E sucesso para você. A Dani é uma parceira também, aqui da Verbo, no que se refere a assuntos jurídicos na área de comunicação. E é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. E, assim, agradeço também a oportunidade, agradeço o pessoal da Associação Comercial. E digo aí para todos os associados, havendo alguma dúvida a mais, algum detalhe que vocês ainda queiram aprofundar, encaminhe as suas dúvidas para a Associação Comercial. E, na medida do possível, eu, juntamente com eles, vamos poder fazer esses esclarecimentos o mais rápido possível. Legal, Dani. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, compartilhem esse vídeo. É importante a gente, como Associação Comercial, divulgar esse conteúdo para a gente fazer o negócio de um jeito certo, de uma maneira correta. Vamos torcer para o Brasil, mas vamos torcer especialmente para aquilo que importa de verdade, que a gente ter boas vendas, gerar bons negócios e construir uma excelente reputação das nossas empresas. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.